Sabe já, sabe já, preto, piora, noite, dia, posição, lenço no ar, quarta-napo, quero chicotadas Foi, 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 foi Bora Ligo o swag e fui embora DJ Bia está na hora Me chamam a turma mas em todos os sons Preto toda hora Lenço no ar pra quem tem Avacalhamos mesmo bem O invejoso quer travar com feitiço, mesmo assim passei Corre! Música